A plataforma de comunicação digital a Guardiã da Notícia define as datas das entrevistas. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Começa agora na Guardiã da Notícia, Coliseu da Guardiã. Conheça agora os candidatos a prefeitos da sua cidade. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito da região do Alto Tietê. Uma ótima tarde a todos vocês. São 17 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coliseu da Guardiã. Vocês podem ver, olha, o estúdio está improvisado. Eu já bati no candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, do Partido Podemos. Ele que já é vereador e agora pretende ocupar a cadeira executiva. Obrigada por nos receber aqui no seu escritório. Obrigado, Gabi. Obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente. Já peço, de antemão, para você já comentar, curtir e compartilhar aqui, porque é muito importante a sua participação nesse bate-papo aqui. Olha, eu já começo te perguntando por que você deseja ser prefeito de Mogi das Cruzes. Bom, Gabi, para mim seria muito mais fácil eu apoiar algum projeto que estivesse posto que me representasse, mas nenhum dos projetos que eles têm hoje na cidade ele me representa. Então, assim, a gente faz parte de um grupo que nos últimos oito anos está construindo um projeto de cidade novo. E por conta disso, por conta dessa construção, esse ano eu decidi sair da Câmara Municipal, estou lançando 70 novos candidatos para vereador e vereadora e estou me posicionando com um projeto de cidade diferenciado aqui no Mogi das Cruzes. Candidato, no seu plano de governo, o que consta para a educação de base? Mas eu não falo em construção de escolas, em construção de creches, eu falo de educação mesmo, que é responsabilidade do gestor municipal. É, eu sou apaixonado por isso. Eu até, em 2018, eu ganhei uma bolsa para estudar em Osurique sobre educação na primeira infância. Eu entendo muito que é importantíssimo investimento na base, nas crianças. Eu entendo que educação na pauta não é transversal, ela não pode ser simplesmente português, a matemática, isso é muito importante também. Mas educação, ela tem a ver com esporte, com cultura, com educação financeira, com atividades socioemocionais, principalmente para formar o nosso homogêneo de sucesso. O senhor é a favor da escola integral? Eu acho que é um dos meios, na verdade, onde você pode capacitar ainda mais as crianças. Agora, evidentemente que tem muitos pais que não têm condição de ficar em casa com seus filhos ou vão ter uma outra atividade. Então, assim, a escola integral, além de suprir, na verdade, o tempo ocioso de uma criança com um ensino de qualidade, ela garante, na verdade, que os pais, eles têm mais liberdade dentro do seu trabalho. E creche noturna? Porque a mulher moderna, ela trabalha e tudo mudou, a gente vive num outro momento. E à noite não tem onde deixar as crianças e acaba terceirizando o papai. O senhor é a favor? Eu, o senhor é a favor, isso não está no nosso torno de governo. O que a gente ainda está fazendo é reorganizar o horário das creches. Porque hoje, na verdade, algumas das creches e escolas infantis, elas acabam às vezes quatro e meia, cinco da tarde, ou seja, no horário convencional comercial, isso acaba às vezes até dificultando que a mãe e o pai tenham essa facilidade de buscar os seus próprios filhos, ou seja, tem que pagar alguém ainda para ele buscar. Então, a gente vai readequar esse horário. Isso está no seu plano de governo. Está no seu plano de governo. Em relação ao funcionalismo público, aos professores, aos guardas municipais, a todo o funcionalismo, consta alguma proposta no seu plano? Sim. Inclusive, a minha vice, ela foi diretora da escola de governo, ou seja, que é uma ferramenta pública para a formação do funcionalismo público. E a gente quer valorizar esse profissional que, muitas vezes, até por conta de uma falta de reconhecimento e de não investimento em capacitação e treinamento, ele acaba ficando um tanto aquado e jogado meio que às trazes. Até porque existe muita indicação política. Então, à medida que você valoriza o servidor público, naturalmente, ele começa a prestar o melhor serviço. Então, a gente tem um programa para isso. O nosso plano de governo é o único que contempla algo específico do professorismo público. Em relação à segurança pública, participa conosco, que faz uma pergunta, é a doutora Raquel Galinati. Ela é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia e Judiciária do Estado de São Paulo. Doutora. A criminalidade é uma das grandes preocupações da população do Estado de São Paulo. Qual a sua proposta para a melhoria da segurança pública do município? Bom, doutora, muito obrigado por essa pergunta. A segurança pública na nossa cidade, ela precisa de um investimento muito significativo. E, às vezes, quando a gente fala de investimento, parece que é só um aumento do efetivo. Sempre há uma desculpa de que a segurança é um dever do Estado, mas o município pode fazer muito por conta disso. Inclusive, com a própria guarda municipal. A gente vai habilitar algumas bases em certos bairros para construir base da guarda municipal ou de Mogi das Cruzes em bairros. E, principalmente, uma deficiência que acontece em várias cidades. A gente vai ter uma central única de dados, ou seja, uma única base de dados que vai integrar as informações, tanto da guarda municipal, quanto das polícias civis e militar, para que tenha uma maior integração e eficiência na sua atuação. O senhor se compromete com o fortalecimento da GCM? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós já fizemos um convite. Eu não posso adiantar ainda, porque não foi aceito, ainda não tenho uma resposta efetiva, mas eu entendo que o secretário de Segurança precisa ser alguém ligado à GCM. Segurança pública municipal tem um viés muito diferenciado da militar. Então, assim, a gente precisa ter alguém que tenha esse olhar e tenha mais essa facilidade na condução de uma secretária de Segurança Público Municipal. Sustentabilidade em relação às áreas de mananciais, em relação ao saneamento básico e também já emenda, se o candidato se compromete, caso você esteja eleito, a assinar o termo de Mogi ser uma cidade sustentável. Já assinei esse documento, documento de cidades sustentáveis. Já foi estado, inclusive, a semana retrasada. Então, já é um compromisso, já. Agora, a sustentabilidade é uma falta... Eu faço parte da RAPS, que é Rede de Ação Política, apenas sustentabilidade. Então, assim, muitas das vezes, todo mundo tem um viés da sustentabilidade muito pela área ambiental. Só que sustentabilidade é o equilíbrio entre o meio ambiente, entre a parte econômica e a social. E uma cidade sustentável é justamente uma cidade que cresce, que se desenvolve de forma equilibrada. E é tudo, na verdade, que a gente precisa, porque o Mogi cresceu. Mas cresceu em número de carro, de prédio, de automóveis e agora precisa se desenvolver. Chegou o momento do Mogi se desenvolver. Então, a gente tem um viés muito grande, um plano também forte para a questão ambiental, social e econômica da cidade, já que a gente vai entrar em um período, agora, econômico bastante difícil. Em relação ao saneamento básico, existem áreas aqui na cidade que não possuem saneamento básico. Sim. É possível que chegue o saneamento para essas pessoas? É possível e necessário. A gente tem um bairro, um distrito aqui em Mogi, que é o distrito de Júlia-Ferba, que tem bons equipamentos públicos. Porém, carece, quase que metade desse distrito carece de saneamento básico. E saneamento básico, o gestor convencional, ele não investe por quê? Porque as pessoas não vêm, porque ele fica debaixo da terra. Mas é preciso investir nisso por quê? Quando você investe um real em saneamento básico, você economiza o ato e o saúde. Mas não pela economia, mas pela dignidade das pessoas. Existem hoje pessoas aqui em Mogi das Curias vivendo uma situação bastante precária e a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande em investir. Eu tenho um compromisso com o povo de Júlia-Ferba, por exemplo, um dos bairros, em assumir um projeto que existe há mais de 20 anos, que ainda não foi executado, e a gente vai iniciar esse projeto. E se você se compromete, candidato? É um compromisso do Caio Cunha de começar esse projeto, porque é extremamente necessário. Mobilidade urbana, e aí você pode falar da sua proposta, do seu plano de governo, e eu já emendo perguntando sobre transportes alternativos aqui para o município, como o uso de bicicletas. Bom, mobilidade urbana, quando uma cidade cresce e não se desenvolve, uma das consequências dela é o trânsito, a falta de segurança e tudo mais. Mas falando especificamente do trânsito, morir em uma cidade muito antiga, que infelizmente as rotas, o fluxo de carro, geralmente ele passa todo pelo centro. Então a gente precisa mudar isso e principalmente investir em transporte de qualidade em massa. Como fazer isso? Fazendo integrações, criando novos terminais, por exemplo, como em Júlia Perva, como em Brasubas, para que haja uma rotatividade grande dentro do próprio bairro e algumas linhas tronco que passem por todos os bairros e que aí sim passem pelo centro. Mas mais do que isso, também é batalhar junto com alguns deputados aqui da nossa cidade para fazer integração junto com a CPTM. Isso é muito importante aqui para a gente. Isso não existe? Isso aqui onde não existe. É importante. Tanto em Brasubas como aqui no centro da cidade a gente pode colocar esses terminais de integração justamente para estimular que as pessoas utilizem esse transporte. É muito mais inteligente a gente investir no transporte de massa e de qualidade para que as pessoas não utilizem tanto o carro. Se você passar pela rua hoje, é fato que você vai ver cada carro em uma pessoa. Mas essa pessoa poderia estar se locomovendo por um transporte de qualidade de massa. Ou então em outros modais, como você mesmo disse, a questão de bicicletas. Aqui em Mojim a gente tem alguns trechos de ciclofaixa, de ciclovias, porém elas precisam de ser integradas. Elas têm trechos. Trechos que começam do nada e acabam do nada. Então a gente precisa reescutar isso e interligar tudo de forma mais coerente. Saúde, candidato? Saúde, Mojim tem ótimos equipamentos. A gente tem três rupas, tem um hospital municipal, tem vários pós-saludes, tem também equipamento do estado e daquelas frutas. Porém, o que falta? O problema da saúde de Mojim não é dinheiro, é gestão, principalmente microgestão. Então um dos compromissos, e antes de fazer uma pergunta, eu vou já adiantar. É um compromisso do nosso governo, que já no primeiro ano zerar a fila de espera de consultas e exames. Porque mais uma vez eu digo, a questão não é falta de estrutura, a questão é falta de tecnologia e processos deficientes que façam com que as pessoas sejam atendidas em um prazo adequado para cada uma delas. Então assim, quando eu falo que é um problema de gestão e até microgestão, eu vou dar um exemplo mais uma vez de milhafégua. A gente acabou de inaugurar uma UPA, que é um ótimo equipamento, e pegou dois postos de saúde. Agora, não tem lógica se você questionar para qualquer especialista de gestão de saúde. Por quê? Porque o posto de saúde, ou seja, o UBS, Unidade Básica de Saúde, ele cuida da criança que está com uma puliza, que está com uma deurgia de garganta, tudo isso. É básico. A UPA é um prontos de engendimento, é algo um pouco mais específico, mais urgente. Então o que acaba acontecendo? Fechou dois postos de saúde, acaba gastando mais recursos, porque a UPA é um equipamento mais caro, e todas as pessoas que iriam nos postinhos, elas acabam indo e enchendo a UPA. Ou seja, isso é falta, na verdade, de mitogestão, de entender, na verdade, o processo e a demanda do próprio local para fazer o negócio funcionar de forma mais adequada. E se você for prefeito, como é que você vai fazer? Bom, primeiro colocando, é uma pessoa técnica em gestão de saúde. Isso não existe hoje? Hoje, na verdade, a gente tem o doutor Henrique Náufio, que é um baita com médico, um cara super técnico, ele é médico. Mas a gente precisa de um gestor de saúde, um gestor que entenda, na verdade, o fluxo de saúde. Uma coisa é você ser um bom médico, outra coisa é você ser um bom gestor. E, assim, eu acho, eu já teci e teço diversos elogios ao doutor Henrique, mas eu acho que a gente precisa, na verdade, readequar esse processo da engenharia da saúde. E como é que seria, no seu plano de governo, o que você disse em novas tecnologias para poder readequar, mas como? Isso já está atrasado? Você já sabe o que você vai fazer? Já. Primeiro, investindo em saúde básica e, principalmente, na preventiva. Muitos dos casos que acontecem aqui em Mogi foi porque não teve uma boa prevenção. Então, a gente vai investir bastante nisso e na saúde familiar, reabrir alguns postos de saúde e também o hospital municipal da cidade, que agora, até o prefeito junto com o secretário, ele decidiu, ele já entra. A gente, então, é um sonho mesmo, o Mogi é um hospital municipal, abriu e por conta de um processo de pandemia, o hospital ele vai fechado. Para mim, de uma forma ilógica, mas tudo dependendo de uma estratégia indicada na gestora. Então, assim, a gente vai incentivar, na verdade, a utilização dessas ferramentas que já existem no município e investir em tecnologia, principalmente no agendamento de consultas de exames, dando transparência para isso. Uma das coisas que mais trava a questão de agendamento de consultas e exames, e por isso que não é transparente, é justamente a indicação política. Ou seja, vereador, me arruma uma vaga em tal lugar, preciso de uma consulta aqui, isso tem que acabar. Porque isso afeta muito a gestão dessa município. Então, assim, sendo transparente, isso acaba, porque tudo fica mais claro, tudo fica mais visível e inibe qualquer tipo dessa pequena corrupção. Candidato, o senhor tem um minuto para convencer o eleitor de Mogi das Cruzes que o projeto do Paiopunha do Podemos é a melhor opção do dia 15 de novembro para a cidade. Bom, vamos lá, povo de Mogi das Cruzes. Chegou um tempo muito especial e eu acredito que o momento de crise é o momento de oportunidade. Eu acho que a nossa cidade cresceu e agora precisa se desenvolver de fato. Chegou o momento e agora você tem uma oportunidade de trocar o que deu errado para o que vai dar certo. A gente entende que o Mogi tem muita coisa boa, a gente vai aproveitar o que é bom e melhorar, mas principalmente colocar o Mogi na rota do futuro. Mogi pode ser muito melhor, a gente acredita no Mogi de verdade. Candidato, obrigada pela sua participação, boa sorte no dia 15. Obrigado, até mais. Ó, você que nos acompanhou pelo Facebook, migra para a Guardiã da Notícia.com, a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Volta para os estúdios comigo, tá rolando Lounge Music até as 20 horas. Coliseu da Guardiã, entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã, a sabatina com o seu candidato. Coliseu da Guardiã 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 da Guard